O dia 15 de janeiro realizou-se no Salão 9 da Universidade de Lusófona do Porto a Digital Privacy and Security Conference. A ação contou com André Batista, considerado o ECR mais valioso para um concurso em Washington. Partilhou com o público o seu percurso e também as possibilidades atuais da sua profissão. Existem adolescentes que escolhem vulnerabilidades de empresas de mais diversos tipos e não existe esse canal para que essas vulnerabilidades sejam comuniquentes. Existe essa tal comportação negativa e existem muitas empresas que ainda não conseguem perceber que esses relatórios de vulnerabilidades, às vezes até e-mails que as empresas recebem, em que existe um investigador a tentar mostrar que existe uma fragilidade que deve ser com o Matar, as empresas têm que ver isso, e a qualquer tipo de organização, têm que ver isso como algo extremamente positivo e algo que não está a esforçar e evitar até, muitas vezes, o prejuízo de quantidades aportadas do que eu tenho. Os prejuízos, muitas vezes, não existe compromisso de informação, de informação de utilizadores, etc. Mas eu noto que está a haver uma mudança, está a haver uma mudança, até mesmo no mundo inteiro, em que a sensibilidade para o nosso trabalho, o trabalho de investigadores da Anência de Reservação Problemática, de ECAS, no geral, cuja definição deve ser um bocadinho que não terá para aquela tal definição que tem mais a ver com a prioridade de ultrapassar barreiras, etc. Que acaba sendo um bocadinho mais retentado para quem trabalha com um grupo, como também para quem comete filmes, e também acaba por ser um bocadinho criativo também, portanto é uma definição mais geral, que é com os policiais, os bons e as policias maus. Mas é que já acabam por ser a ver policias que acabam por combater, muitas vezes, se tiver crime, profilia, etc. Então, para conseguir até desmontar várias redes de tráfico, etc., em que estão a trabalhar para o bem de todos, embora muitas pessoas ainda não saibam, mas eu acho que a sociedade, em geral, está cada vez mais a perceber-se disso, e o papel que o Zé Carstein é na nova sociedade digital, na nova era digital. Luís Maia, fundador da Adita, veio apresentar o seu projeto e abordou algumas fragilidades dos novos sistemas informáticos. Eu acho que é importante perceber que nós não vamos conseguir ter sistemas 100% seguros. Nós podemos ajudar a chegar a um nível de segurança um bocadinho superior, mas para isso é preciso algum esforço de organização e algum investimento na área de segurança para garantir que tanto as pessoas estão formadas para não cometer sempre os primeiros erros, como nós temos umas soluções adequadas para resolver as boas de segurança. Em discussão, estiveram também as responsabilidades da segurança digital e o papel dos mais jovens nesta realidade, assunto que contou com o Rogério Reis, professor da Universidade do Porto. É indecidível o terreno e o terreno se façam as instituições deste género, até porque quanto mais atividades sociais transferimos para o mundo digital, para a internet, por algum termo, mais prorrogativas de cidadania nós transferimos para este mundo digital, que se não conhecermos profundamente e não estivermos cientes dos seus perigos e dificuldades, arriscamos a ser cidadãos de segunda, que não entendemos o meio em que vivemos e não somos capazes de utilizar todos os meios que temos ali à nossa disposição, sendo vítimas fáceis dos ataques que podem ser portados por os mais diversos, não só por os mais diversos protagonistas, mas por os mais diversos objetivos, sejam os políticos, os económicos, os sociais, etc. Muitas outras participações contribuíram para o sucesso da conferência, que se tornou esclarecedora para todos os presentes. E aí